Galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Arendo Tênis. E galera, eu não vou enrolar o tempo de vocês, ó, grupo gratuito da Hype Look BR no Telegram com várias dicas para você que quer começar ou evoluir no WeCell, tá aqui na descrição, então vem comigo. Esse daqui eu peguei o tempo, novo, DS, recebi uma oferta por 110, tava pedindo 140, eu vou pensar galera, mas eu acho que eu vou deixar, eu paguei 70, 40 doleta de lucro, mais de 50% de lucro, tá ligado? Ih, caiu uma agulhinha aqui, mas, pois é galera, acho que eu vou levar, tá com a box hoje e tudo, só que a box tá com dano, então não daria pra mandar pra StockX, né? Mas a StockX também não tá pagando bem, acho que na StockX ele tá uns 100, aí depois com as taxas e tudo da StockX eu só ganharia uns 80. Mas é isso galera, DS aqui, lindão, Jordan 312 Legacy, 110 dólares, mais tarde a gente vai entregar. Salve galera, tô indo lá entregar o Legacy, tá frio do caralho, o cara mora longe, combinação perfeita. São 20 km pra ir, 20 pra voltar, 40, vai demorar ali uns 1h30, 1h40, mas quando chegar lá eu aviso, falou. Galera, deu tudo certo, vendi o tênis, mas ó, agora abriu um sol, mas tava chovendo, mano, olha o meu cabelo. Tava chovendo, então decidi pegar o ônibus aqui e se liga. Ah, olha onde é que tá a braba ali. Aqui tem um bicicletário na frente do ônibus, mano. E aí vai indo assim, vejo vocês lá em casa. Galera, outro dia, eu vim aqui ontem com o brother, tô aqui de novo. Vocês podem ver aqui, ó, a roupa tá diferente. E pegamos dois pares dessa vez, pegamos mais o Union Midi. E aí, ó, galera, fomos em todas as lojas aqui da cidade. Acabei de pegar mais um par numa loja de resale, não é uma loja de retail. Esse daqui é um tênis usado numa loja de resale. E, cara, eu vou mostrar pra vocês, quando chegar em casa eu mostrar tudo, valeu! Salve, galera, voltei pra casa, tá de noite agora, vamos falar muito alto, 11 horas. Mas, se liga, meu irmão pegou esse tênis aqui enquanto eu tava lá no shopping, comprou onde o amigo dele, cara, tava muito batido. E eu e ele, ele me ajudou. A gente deu uma restaurada, esse aqui é o resultado final. Ficou bem maneiro, mano, não tava tão ruim assim, não. Olha como é que o tênis tava batido, olha o heel drag, mano, não sei se não deu pra ver. Mas, assim, tá quase já acabando os furados dos tênis. Tão desgastado que tá. Então, o restaurante já tá lá na sala, esse daqui eu só tô esperando secar pra eu passar os cadastros e tudo. E eu vou mostrar pra vocês esses tênis que eu peguei no shopping, que eu esqueci de mostrar, cara. Esse daqui a gente comprou batido por 40 dólares. Restauramos, esse daqui agora vale uns 80, 100. Vamos mais que dobrar o nosso dinheiro, então se liga o que tem lá na sala. Então, galera, não vou falar muito alto, mas ó, foram esses três pares aqui. Ó, o primeiro, esse Jordan, galera, triplo black. Já que eu comprei ele numa loja de resell, ele vem assim, tá ligado? Que ele fica assim no display, embalado a vácuo. Tá com um negócio aqui do Sinker Doctor, que tipo, é a loja deles. Eles têm uma loja de resell e tem uma loja de limpeza do lado, de restauração de tênis. E esse daqui foi restaurado, então ele tem um negocinho ali de restaurado. Aqui, se liga aqui no outro par, galera. Esse daqui lançou esse ano, eu consegui por 60 dólares. Ela tá pedindo 65 mais imposto, que dá 80. Eu consegui por 60 sem imposto, negociei com a tiazinha lá. É o segundo tênis, galera. Bravo, finalmente, cara. Eu já tinha, eu comprei um desse usado e revendi. Só que eu tava, ele ainda tava nas lojas. Eu tava esperando, isso, mano. Eu tava esperando ele entrar em desconto pra poder comprar. Porque o retail dele aqui é uns 300 dólares, depois de imposto. E aí, com desconto, ficou 220, galera. Então, tá aí, ó. Jordan 3. Pride Semente, 220, cara. Vale ali, hoje em dia, uns 280, 290. Mas, cara, eu vou anunciar ele lá em cima e segurar um pouco, se precisar. Tô certeza que esse aqui vai subir. Principalmente agora que ele tá sendo esgotado nas lojas, finalmente. Tá acabando o estoque dele. E o último tênis, esse daqui, todo mundo já viu. Já peguei três pares desse. É o New Mid, o Red. Não sei se esse foi pro Brasil, acho que só o azul foi pro Brasil. Mas é isso aí, galera. Esses três tênis. Esse daqui, 185, 225, 60 doletas. Eu acho que eu vou vender esses daqui por uns 120. Eu vendi um outro Jordan Triple Black por 120, numa condição pior que esse. O dia 2015, esse foi de 2020. Esse daqui, acho que eu vou vender por 220, fazer só 30, 35 dólares. E esse daqui, tentar vender por 300, fazer uns 75 doletas. E, cara, tá uma bagunça isso daqui. Eu vou arrumar isso daqui agora. Olha, valeu. Olha, galera. É um truque muito fácil. Tu arruma tudo muito rápido. Se liga. Tu só faz um 3, um 2, um 1 e um, ó. Aí. Bonitinho, hein, galera? Ficou bonito, não ficou? Nossa, colorido. Escaixinha de frente. E aqui é a turminha do fundão. Só as mesmas merdas. Só os Jordan. Olha que turma bonita. Só os tênis bravos aqui, ó. Royal. OG. Air Max 97. Jordan 12. Jordan 1. Jordan 1 Low. Jordan 11. Adapt. Só os bravos, galera. Agora, ó. Minha noite 12. Já tá na hora de mimir. Alô. Bom dia, galera. Saí sem meu fone. Desculpa se o áudio ficar ruim. Mas de manhãzinha, cara. Já quito de inverno já. Tá esfriando. 5 graus lá fora. E vamos comprar. Galera, eu nem falei com vocês ontem. Mas eu passei a noite inteira procurando por tênis no Kadid, mano. Eu acho que eu cheguei a me mandar 50 mensagens. E, cara, é claro que eu não vou comprar 50 tênis. Assim, de 50 pessoas diferentes. Mas... Por que que eu mando tanta mensagem? Porque dessas pessoas... Vamos supor que eu tento negociar, eu ofereço... Sei lá. Metade do que eles estão pedindo. Provavelmente, cara... Sei lá. 45 das pessoas... 45 pessoas das 50 vão falar não. Mas essas 5 que falam assim, são só esses 5 tênis que importam, mano. Porque são esses 5 tênis que eu vou conseguir super no precinho. Eu vou conseguir fazer um lucro insano. Então, cara, eu tenho mais ou menos esse cálculo. Acho que não só uns 5, mas se eu mandar as mensagens para 50 pessoas, eu compro sempre 6, 7 pares. Mas esses 6 pares que eu compro são sempre os melhores, no melhor preço. Vamos lá. Galera, peguei o tênis. Sucesso. Voltar para casa agora. Vamos! Galera, foi foda. Estou quase lá em casa. Mas o foda é que metade do metrô estava fechado para manutenção, por isso que eu estava no ônibus. Aí eles botam esses ônibus, que fazem a mesma rota do metrô. Só que, cara, tem muito trânsito, porque hoje é sábado, tá ligado? 10% de sábado eu tenho trânsito pra caralho. E aí, cara, demorou quase, demorou o que era para ser 50 minutos e de volta demorou 2 horas. E de volta. Acabei de chegar, muito cansado. E, cara, eu já tenho... Agora eu saí 9h40 da manhã, cheguei agora 11h40. Eu tenho que almoçar e sair para comprar mais uns 5 pares hoje de tarde. Mas vamos lá, mano. Sem enrolação, bora! Galera, aqui tá o brabo. Se liga. Galera, Jordan 5 Alternate Bel Air. Muito lindo. E, cara, esse tá usado, dá pra ver que tem uma crise. E o seu lado tá acima, tá um pouquinho sujo, cara. Coisa mínima. E o cara me passou esse tênis. Porra, deixa eu ver quanto que é o retail, que eu nem sei direito. Retail... 250, cara. O cara me passou pela metade do retail, porque esse aqui é o preço sem imposto. O imposto fica 300, peguei 140. Quase menos da metade. Um pouquinho menos que a metade do retail por um para usado. E, cara, esse time ainda tá assentando nas lojas. Tem em todas as lojas ainda. Mas, cara, um para usado por metade do retail. Peguei, então, 140 nesse time. Cara, tá numa condição muito boa, tá ligado? Não tem quase nada. Só dá uma limpadinha. E eu acho que eu consigo fácil uns 200 e pouco por ele. Então, é isso aí, galera. Só vou dar uma limpadinha do seu lado. E é isso. Galera, estamos... Eita, ventando. Desculpa, galera. Mas tô aqui com o brother. E agora a gente vai buscar os tênis agora de tarde. São dois pares. E mais um que o cara ainda não me respondeu. Mas se ele me respondeu, eu vou buscar. Porque é ali bem perto de onde a gente tá indo. Então, a percepção são dois, mas podem ser três. Tudo Jordan 1. Tênis, cara, muito maneiro. Vamos lá. Aí, galera. Tô aqui com o brother. Esse é o... Não, não é esse. Já pegamos o primeiro tênis. Que é Jordan Mid feminino. Acho que todos de hoje vão ser Mid, mano. Não tem nenhum High, topzão. Mas os Mid que a gente pegou hoje são Mid bons, baratos, que vendem rápido, mano. Uma coisa que eu sempre falo, cara. Você não precisa ter todos os Jordan, Travis Scott, Off-White ou High do mundo pra fazer lucro, mano. Você pode ter esses tênis hypados e às vezes tu não vai conseguir fazer lucro, mano. Tu compra por 3 mil, vende por 3 mil e não faz lucro. Eu consigo comprar esse Jordan Mid por 50 dólares e vendo por 100, 150. Tá ligado? E é esse aqui, mano. Vamos esperar aqui o ônibus pro próximo tênis. Valeu. Aí, galera. Pegamos o segundo par. Tá aqui na bag da Foot Lock. E já corremos porque o ônibus já tinha passado. Deu merda aqui. E aí acabamos de pegar no ônibus aqui de volta. E... Vamos voltar pra casa, né? Isso aí. Voltar pra casa, ó. Galera, nem tive tempo de ficar em casa direito. Já vou sair pra pegar mais dois pares hoje. E aí acho que depois desses dois, aí só mais amanhã. Olha, mais Jordan 1, cara. Mais Jordan 1. Hoje é o dia do Jordan 1. E... São dois... São dois mids, galera. Outro Pine Green, só que esse é esse tamanho masculino e usado. E... E um Jordan 1 Harry. Que é, cara, um Jordan 1 muito antigo. Que lançou o Jordan 6 dele. É muito legal. Vocês vão ver. Aí, galera. Tripizinha de metrô já foi. Agora é só pegar o blusão, ó. Tô aqui na parte de cima da cidade. Meio que o norte. Parte bem moderna e pá. E... Daqui uma meia horinha eu tô lá e eu mostro o tênis pra vocês. Valeu. Acabei de pegar o tênis. Galera, o cara tá, ó... Acho que não dá mais pra ver ele. Mas, mano. Super gente fina, cara. Pô, o cara tem chão demais. Conversamos ali um pouco. E... De tanto que a gente começou a perder a porra do ônibus. Próximo é só em 15 minutos. Mais suave. E... É isso, galera. Voltar pra casa. Valeu. Galera, tamo aqui de volta em casa. E, porra. E, cara, saí de casa às nove da manhã. E cheguei agora às sete, cara. Então, sabadão hoje foi cansativo. Mas, cara, não acaba. Tá ligado? Agora, mano. Pegou o boot? Limpa, moleque. Tamo aqui limpando o meu irmão. Pra ir na sala buscar o próximo. Limpando o Jordan 3 aqui e o Chicago. Ó, se liga. Aqui, galera. A gente botou ele ali pra... Desamarelar a entressola. Porque esse daqui é o mais velhinho. Esse daqui é 2014. Então... Pois é, galera. Eu tô fazendo a limpeza desse. Que a gente também vai botar ele ali. E, ó. Olha como é que tá sujo, galera. Vamos deixar esse daqui novo. Então, vamos lá, mano. Hoje acho que vai dar sete até que horas, Anso? Sei lá. Hoje vai até tarde. Vamos lá. E, galera. Eu tava editando o vídeo agora. E eu vi que eu... Cara, eu esqueci. Eu passei o dia de ter pegando tênis. Pegando tênis. Cheguei em casa cansado. Esqueci de mostrar pra vocês os tênis. Então, cara. Se liga. Galera. E de todos os tênis que eu peguei e não mostrei pra vocês. Esse foi o único que sobrou. Que, cara. Eu tô editando o vídeo. Duas semanas depois de ter gravado. E esse daqui é o Pine Green. O Green Toe. Tamaio 38. Eu peguei dois dele, né. Esse e um 10,5. 10,5 eu já vendi semana passada. Então, vocês vão ver o clipe de eu vendendo no próximo episódio. E eu peguei o Bel Air. Eu mostrei pra vocês. Depois eu peguei o Jordan Patent. Triple Black feminino. Que, cara. Eu vendi ontem, mano. Muito azar eu não ter mostrado pra vocês. Mas eu vou botar uma foto dele aí. Depois eu peguei essa belezinha. E depois eu peguei esse. Só que masculino. Eu acho que foram esses os cinco pares, então, galera. Então tá aqui. Jordan Meade Green Toe. Muito lindo. DS esse daqui. E é isso. O vídeo já tá muito longo. Desculpa, galera. Mas eu vou ficando por aqui. É isso. Tamo junto. Tchau. Tchau.